Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que assiste no canal Jumozão Eu estou com esse livro aqui, diante de mim, é um livro grosso, um livro de 734 páginas Deixa eu só fazer o som dele aqui perto do microfone para você se inteirar que realmente é um livro grosso Esse aqui é o Tofoliando, o Paginando Bem, e esse é um livro que eu pesquiso bastante, é um livro, a primeira edição dele foi em 1961, em inglês Ele é um livro de um autor estadunidense E eu estou com umas sessões aqui que eu vou ler apenas dois parágrafos Eu tentei procurar ele na internet aqui, olha, mas eu só encontrei em espanhol Aqui ele está em espanhol, a primeira edição em inglês em 1961 A que eu tenho em português é de 1975 Então é um livro já antigo que ele foi reeditado várias vezes É um livro que fala sobre sociedade, sociologia Aqui está em espanhol, tá? E eu não consegui baixá-lo completamente, esse aqui só tem apenas 80 e 83 páginas Ele é um livro de 734, então faltam muitas páginas aqui nesse PDF Se você souber dele por aí de alguma forma para baixá-lo, eu lhe agradeço Bem, então é um livro que eu leio continuamente Eu me interesso sobremodo do comportamento humano quando a pessoa está sozinha E quando ela está em sociedade, quando ela está junto com outras pessoas Eu procuro me interessar para saber das reações das pessoas, da minha reação Então é muito importante a gente ter uma compreensão do conhecimento do tecido social Aquela parte visível da sociedade Então quando a gente fala em tecido social Nós estamos falando daquela parte que está a visão de todos Todos podem estudar, todos podem observar, não tem problema E existe a parte inferior, a parte do subsolo Essa também é estudada, há certo material desse estudo Da parte não visível da sociedade E cada vez ela vai mais para o fundo também Existe estudo, só que nem tudo está ao nosso alcance O que está ao nosso alcance é esse Desse livro aqui que eu estou mostrando para vocês Está aqui, ele é bem grossão Esse aqui é um deles E esse aqui é o outro deles Deixa eu ver se está para cá Não, para cá Está aqui Então é um livro bem Formidável Para quem gosta de estudar E é o que eu faço Eu não me admito viver sem estudar Eu gosto muito de estudar Porque para aprender Eu pago a dor do estudo Eu pago essa dor para poder aprender Bem querido Então eu vou ler uma parte aqui Que você vai entender a razão do vídeo Vamos lá Na página 628 Diz assim No segundo parágrafo dessa página Diz assim Aqui estudaremos os mecanismos do controle social Pelos quais as pessoas são induzidas Ou constrangidas a obedecer as normas sociais Agora eu vou passar uma página Mais outra Eu vou ler Na página Eu vou voltar Aqui Tá Eu vou voltar A página 626 E vou ler o segundo parágrafo Também já no final Diz assim Já vimos que o poder A autoridade E a religião Servem para induzir A obediência As normas sociais Existem outras formas institucionais De controle social Que serão examinadas Neste capítulo Bom A situação aqui é induzir E controle social Você sabe muito bem Que o ser humano Estuda o ser humano Então O ser humano Ele descobriu Que se ele se antecipar A determinado evento Ele pode minimizar Os efeitos desse evento Se ele for nocivo Ou ele pode Simplesmente Fazer com que Aquele fenômeno Ou aquela catástrofe Seja um desastre Devastador Então sempre Por exemplo Nós estudamos aqui Eletrônica Sabemos que se houver Um curto na saída Vai queimar transitor Enquanto tiver energia Vai ficar queimando transitor Aí faz-se a proteção A proteção Ela não impede Que a coisa aconteça Que o curto aconteça Mas ela Trabalha Para reduzir Os efeitos Daquele curto Então também Em sociedade Existe esse princípio De você se antecipar Ao possível evento Então aqui Nós aprendemos Nesse livro Há muito material Para a gente aprender aqui Para a gente ler A forma como ele vê Foi várias edições Então o material É muito bom É de um autor Estadunidense Não sei se o nome é assim Eli Shinoy Ou Eli Shinoy Não sei como é o som Mas essa pessoa Que um dia você quiser estudar Tem material para isso Então estudando A gente aprende Que as pessoas Procuram controlar Certos eventos Para que eles não tenham Um estrago Muito Multiplicado E aí a gente aprende Que estuda-se A superfície Da sociedade Estuda-se As partes Mais baixas E tem as partes Mais profundas Tudo procura Se examinar Para saber Como é que vai ser A reação das pessoas Pois bem Dentro daquilo Que é aceitável Dentro daquilo Que você pode Aprender Numa faculdade Dentro daquilo Que você pode Conversar Com as pessoas Eu posso conversar Aqui com vocês Sobre assuntos De sociedade De comportamento De tecido social De manipulação De massa Tudo isso Eu posso Aqui está Dentro do visível Nós podemos Ter acesso a esse material Mas há certos materiais Que nós não temos acesso Mas eles não deixaram De ser estudados São materiais Que nós não temos acesso Do comportamento social Mas esses materiais Não estão assim Fáceis Para eu e você Chegarmos a eles Examinar Você deve lembrar Que quando Na ocasião Da segunda guerra mundial Descobriu-se Que os nazistas Estavam estudando O ser humano De uma maneira Tétrica Terrível Submetiam as pessoas A experiências Horríveis Horríveis mesmo Doloridas Sofridas A palavra melhor Que se qualifica É tétrica Sabe Uma coisa muito Nefasta E ali eles obtiveram Um arcabouço De informação De informações Do comportamento Das pessoas Quando submetidas A determinada pressão A determinada humilhação Ao cerceamento A determinada limitação Eles descobriram E tudo isso Virou informação As coisas Eram muito Eles não tiveram Escrúpulo algum Para Vamos dizer Isso aqui não Isso aqui moralmente É mal Nós não vamos fazer Eles fizeram Tudo que foi possível Então os nazistas Obtiveram muito Material do comportamento Humano Submetido a situações Que não são do dia a dia Não são nem situações De catástrofe naturais Mas eles descobriram Qual é a reação psicológica Qual é a reação emocional Como é que o indivíduo Se comporta sozinho Como é que o indivíduo Se comporta num grupo Qual é a influência dele No grupo Qual é a influência do grupo Tudo isso Nele Tudo isso eles aprenderam Só que esse conhecimento E você deve saber Que no final da segunda guerra Quando as tropas aliadas Invadiuam a Alemanha Esse conhecimento ali Foi adquirido Foi espaçado Para o lugar Uma parte foi para Para a União Soviética Outra parte Veio para os Estados Unidos E muitas dessas pessoas Foram protegidas Inclusive Você deve saber Que o Von Braun Aquela Aquela pessoa Que era um cientista Ele tinha muito conhecimento De foguetes E esse conhecimento Os estadunidenses Não queriam perder De jeito nenhum Então eles deram um jeito De fabricar Ou inventar Um tipo de De ódio aceitável Ali Que eles conviveram Pacificamente com O Von Braun Que desenvolveu Os foguetes E depois Teve as agências espaciais Dos Estados Unidos E do lado da Rússia Da União Soviética Antiga A mesma situação Alguns nazistas Foram protegidos Porque eles Eram arcabouços Repositórios de informação Que não se tinha Não era fácil adquirir Você não ia repetir Os mesmos Experimentos deles Para ter Essa informação Então você já pegou O deles Essa aí é a parte profunda É a parte de baixo É a parte que nós Não temos acesso E eles sabem O comportamento Do ser humano Diante de situações Adversas Aqui Eu posso estudar Está ao meu alcance Eu estou aqui novamente Paginando o livro Esse livro grossão Que você está vendo aí Estou paginando ele aqui Eu posso estudar Eu posso aprender O que foi que já Se descobriu Quais são as repetições O que é cíclico O que acontece continuamente O que seria Uma coisa extraordinária Dentro do tecido social Mas existem coisas Que nós não temos acesso Mas certas pessoas Tiveram acesso E tem acesso A essa informação Como é que as pessoas Reagirão Na situação X Mas essa situação Nunca aconteceu Mas como é que elas Reagiriam se acontecesse Então eles já sabem E tomam providência Quando eles tomam providência Aí você Lembra-se do que eu li Controle social Controle social O que é o controle social? É uma tentativa De estabelecer ainda Uma forma De lucidez De equilíbrio Dentro do tecido social E para isso Eles lançam mão Dos recursos Que estão Ao alcance Eles lançam mão Por exemplo O controle social Pode ser exercido Pela religião A religião O temor de ser reprovado Pode fazer uma pessoa Evitar De ter certas atitudes O controle social Pode ser exercido Pela A prisão da pessoa Cerceamento Da liberdade Aí a pessoa Fica temendo E ela não reage Daquele jeito O controle social Pode ser feito Pelo próprio indivíduo É uma pessoa De um caráter Elibado Verdadeiramente Aí ele se porta De forma aceitável Dentro da sociedade Então existem várias formas E para essas formas Que eu acabei de falar Serem potencializadas Aí vem as pessoas Que lideram esses pontos A religião Que lideram A força militar Que lideram A indução Que eu acabei de falar Que induzir De induzir a pessoa Então para induzir a pessoa A fazer aquilo Que eu determino Que é o correto Eu lanço mão De recursos Propaganda na televisão Os livros Que ela tem que ler Como é que vai ser A escola dela As experiências Que ela vai ter acesso O material Que ela vai ter acesso Então aí eu controlo De certa forma O tecido social Pois bem Até aí Tudo claro Sem problema Mas nós estamos Diante de uma situação Que a gente tem visto Não tem sido possível Esconder Essa forma De controle social Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Eu vou ler aqui Uma reportagem Preste atenção Nessa reportagem Aqui FEMA Você sabe que é FEMA FEMA é aquela agência Estadunidense Capaz de tomar o controle De tudo Em momentos críticos Que oficialmente Ela é para isso No meio de catástrofes No meio de desartes naturais Ela toma a frente E resolve o problema Porque ela tem pessoas Experimentadas Que compreendem Como é que serão Como é que as massas Reagirão diante De tragédias Diante de situações Inusitadas E inauditas Ela é para isso Entretanto Com o evento Do furacão Katrina Ela não fez Absolutamente nada Ela simplesmente Não funcionou Não prestou para nada Aí descobriu Espera aí Ela não é para isso Por que ela não foi útil Naquele momento Mais importante Aí as suspeitas Aumentaram O que é essa agência Qual é a função dela Ela é uma agência De controle social Saiba disso Vamos ler aqui A reportagem Você pode verificar Posteriormente Se você achar Que isso aqui Ah esse site aqui Não é certo Vai verificar em outros Veículos Você vai encontrar Essa mesma informação A agência federal De gerenciamento De emergências FEMA Encomendou 2.500 galões De cianeto De hidrogênio Da fábrica brasileira De produtos químicos Askel Diz o funcionário Da FEMA Que deseja permanecer Anônimo A agência disse Ele solicitou proposta De 15 fábricas Estrangeiras Antes de selecionar A química Como fornecedora Bem Então vamos para aqui Além de ser um poderoso veneno Quando em contato com o ar E sob certas condições Torna-se altamente explosivo Outra característica É sua alta mobilidade E capacidade de penetração Em qualquer substância Ou material poroso Aí incluindo paredes Muros E lembre da pele humana Esse Tudo que você ouve Ciano Cianoreto Inclusive o cianoreto Sabe de quem ele é primo Quimicamente falando Daquela cola Que nós chamamos de super bonder Ele é primo daquela cola Então ele tem um parentesco ali Então esse veneno Foi encomendado Para essa Essa agência que afirma Aí Eu estou falando de controle social Deixa eu ver se eu encontro logo aqui Onde é que estão Onde é que estão Deixa eu ver aqui Onde foi que eu deixei Está aqui Acho que eu já apaguei Deixa eu ver se eu já apaguei Não, não está aqui Veja só Essa agência aqui Por que lá? Porque os Estados Unidos Ele tenta Ele tenta se expressar Como polícia do mundo Elas tem Várias prisões Prontinhas Preparadas Para receber pessoas E tem uns vídeos aqui Ela também fabricou Esses caixões aqui Que são caixões que podem Aceitar facilmente Três a quatro pessoas Dentro deles São caixões grandes Aí vem aquela pergunta Bom, a firma é para a questão De desastre natural De controle Dessas situações Inauditas Só que ela não se prestou Para o que se esperava Que ela fosse útil E sabe-se que ela Fabrica esses caixões Sabe-se que ela Ela Encomenda venenos Como eu acabei de mostrar Aqui para você Aqui para perto Como ela encomenda venenos Aí não tem uma explicação imediata Por que ela encomenda esse veneno Aí fica aquela questão O que é que eles estão fazendo? Como é que nós não vamos suspeitar? Se você tiver um mínimo de sabedoria De entendimento Como eu estou dizendo para você Quando eu venho aqui para o YouTube Tocar nesses assuntos Eu estou municiado De informações continuadas Eu fico aqui lendo Eu fico estudando Para não dizer bobagens Eu fico me municiando De material Para evitar Ser um conspiracionista Se bem que quase tudo É dentro desse ramo Aí eu estou falando aqui Ah, mas você não tem prova Claro, meu querido Vou lhe contar uma coisa Antes de continuar Eu vi uma reportagem Se eu não lembro Foi na Record, parece O Exército Brasileiro Estava dando uma entrevista Mostrando o poder Das armas brasileiras Dos fuzis brasileiros E ele colocava assim Três manequins Para dar o tiro do fuzil E o fuzil Perdão Fuzil Eletrônica misturando O fuzil Atravessava os dois Três manequins Aí o repórter Achou de perguntar Quantas pessoas Perfuraria em fila Esse projétil Aí o instrutor Sabiamente disse Olha, essa informação Eu só não posso lidar Porque nós não fazemos Teste com pessoas Tá? Aí pronto Claro Não se faz teste Com pessoas Então Essa parte Que existe E tem-se essa informação Não é algo Que se diga Para todo mundo Ninguém vai dizer Olha, nós pegamos Pessoas de pegar preso Lá, põe em fila E atira E descobre Passa cinco pessoas De uma vez só Ninguém vai fazer isso Ou pelo menos Oficialmente Assim também Essa empresa Oficialmente Afema Ela é para Controle de desastres naturais Entretanto As pessoas sabem Que ela anda Fabricando umas coisas Que tipo de desastre É esse? O que ela está esperando? O quanto as pessoas Amorem? Que situação? O que eles já estudaram? Que estão se antecipando A essa possibilidade? Aí querido A gente fica assim Será? Não será? Pode ser Informação Toda Desencontrada A gente fica pensando assim O que fazer? O que você tem que ter em mente É isso Eles estudam Eles estudam A superfície Aqui Eles estudam A superfície Essa superfície Eu e você Podemos estudar Mas eles estudam A parte profunda Da superfície Eles estudam Essa parte E essa parte Nós estudamos Essa parte E essa parte aqui Nós não sabemos Nós só podemos Conjecturar Porque nós não colocamos Pessoas em fila Para atirar Nós não fazemos As experiências Que os nazistas fizeram Nós não temos Os relatórios Dos nazistas Relativo As experiências Que foram feitas Com as pessoas Nós não sabemos Como é que as pessoas Reagirão Diante da informação Mais uma coisa Você sabe Que está cada dia Mais difícil Está cada dia Mais difícil De eles nos enganarem Nós estamos Por exemplo Essa rede social Aqui O Youtube Eu Você Na TV Você No tubo Então Esse acesso Que eu tenho Vai mostrando Que eles vão sendo Demascarados Paulatinamente Eles vão sendo Demascarados Então Então Vai ficar Cada dia Mais difícil De eles Induzirem O controle Social De eles Levarem você A acreditar Naquilo que eles Querem Fica cada dia Mais difícil Então Eles vão ter Que tomar Outro tipo De medidas Eles vão ter Que tomar Outro tipo De atitude Que não Seja mais A da conversa Fiada Aquela que Vão falar Olha É melhor você Fazer isso É melhor você Pensar desse jeito Isso está Indo pro brejo Esse modo De controle Aí As informações Que ele tem Da parte Que eles estudaram Que nós Não temos Acesso Já estão Preparadas Para a ação Nós vamos Ficar aqui Estudando A sociedade Na parte Visível O tecido Social Que nos Influencia E qual Ou qual Influencio Também Eles já sabem Da Derme E da Epiderme Eles sabem Não apenas Da derme Mas também Da epiderme Eles sabem Tudo Ou seja A parte profunda Do tecido Da pele Essa Temiologia Relativa A pele Humana Então eles sabem Dessa coisa E já sabem Quais são as possibilidades Que aconteceram O que vai acontecer Se tal informação Chegar ao conhecimento De todos As pessoas vão se revoltar Eles vão brigar Uns com os outros O que vai acontecer Se essa informação X Chegar a eles Eles vão se revoltar Com as autoridades E vão matar as autoridades Então vamos nos preparar Para essas possibilidades Porque eles estudaram A parte profunda Da sociedade E nós vamos continuar Aqui Na superfície Da sociedade Eu espero Que você esteja Entendendo Tenha entendido Esse vídeo Ele é uma alerta Para que a gente Tenha o conhecimento Daqui Mas não esqueça Que Nós não temos Mas Os mandatários Maçonaria O pessoal Dos bilhões Os milionários E bilionários Eles têm Informação De profundidade Tá bom E já estão agindo De tal sorte Que não dá nem Para esconder mais Porque eles estão Fazendo caixões Para colocar de 3 a 4 pessoas De uma vez só Meu querido Eu espero Ter lhe alertado De alguma forma Boa sorte De uma vez